Música Nos últimos dias, a população de Itapipoca está enfrentando um sério problema de abastecimento de água. No auge do inverno e com vários açudes cheios, a água sumiu da torneira dos itapipoquenses. Enquanto a cidade inteira está nessa situação, flagramos esse grande desperdício em frente ao parque de exposições. Um vazamento que já dura mais de 24 horas. Vejam essas imagens gravadas nesse sábado 3 de março. A água desce de uma estação da Cagesse que fica ao lado do parque, passa pelo portão principal e alaga a rua Major Antônio Rodrigues Teixeira. Quem passa pela rotatória fica surpreso com o volume de água que desce pela avenida. Não é a primeira vez que isso acontece? O fato chamou a atenção, pois a cidade está há vários dias sem água. Mas a pergunta que não quer calar, será que é esse o motivo da falta de água em Itapipoca? Até agora não sabemos. A ausência do líquido nas torneiras ainda não foi explicada de forma convincente pela Cagesse. Nós vamos continuar acompanhando o caso. abstenção abstenção at Saya olá abstenção 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 Obrigado.